Quando o assunto é microcefalia e zika vírus, é sempre bom ficar em alerta. Uma conferência ministrada pela doutora Maria da Graça esclareceu tudo sobre o assunto. O curso de psicologia promoveu na quinta-feira um simpósio, que teve como foco debates sobre casos de microcefalia advindos da zika e também o tratamento de saúde envolvendo os doentes em conjunto com a família. Geralmente quando existe algum paciente que tem algum problema, que está internado, que tem problema de saúde mesmo, a gente tem que envolver essa família também no processo, porque ela também sofre junto com o paciente, ela também precisa do apoio psicológico. Participaram do simpósio profissionais de diversas áreas, que se envolvem no tratamento da zika, indo desde fonoaudiólogos a musicoterapeutas. Como a gente tem essa parceria tanto com a Secretaria da Saúde quanto com o CRER, a gente pensou em trazer a equipe multidisciplinar e mostrar o quanto é importante o psicólogo trabalhar incluso dentro dessa equipe multidisciplinar, agregando o tratamento também, além do paciente, com a família, para que a gente mostre que o psicólogo, como nenhum outro profissional, ele trabalha sozinho, ele trabalha sempre em equipe e que junto a gente é mais forte. A importância para nós, enquanto representantes do CRER, é de trazer especificamente o nosso trabalho, mostrando como é o processo de reabilitação e readaptação e inserção na sociedade do deficiente. Cerca de 300 alunos da universidade participaram do evento, que é uma oportunidade importante para aumentar o contato dos universitários com as situações que podem enfrentar no mercado de trabalho. Eu acho muito interessante esse evento para trazer mais conhecimento, trazer mais habilidades para nós, como futuros profissionais, poderem trabalhar em futuros pacientes nossos, que são essas crianças que nasceram com microcefalia de vinda da Zika. Obrigada. 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 Obrigado.